Olá, amiguinhos! Chegou o momento da história bíblica aqui na Rádio Blue Kids. Receba um beijo bem gostoso na ponta do nariz da professora Marlene. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão animados? E o Natal está chegando! Quem vai ganhar presente é eu! Isso mesmo! Quem vai comer comida gostosa é eu! E eu também! Quem vai estar junto com a família? Espero que todos vocês estejam unidos com suas famílias neste Natal. Então, vamos lá! Vamos chamar a nossa história. Você já pegou a sua Bíblia? Não? Então vou cantar uma musiquinha. E você vai correndo buscar a sua Bíblia. Bíblia na mão para a história começar. Fechada, guardadinha, ela não pode ficar. Isso mesmo! Nossa Bíblia tem que estar sempre conosco. Junto para nós sempre lermos, né? Os versículos da palavra do Senhor concernente a história que vocês estarão aprendendo. Ok? Vamos chamar a história hoje? Hoje nós vamos chamar a nossa história cantando. Porque nós estamos muito felizes! Isso mesmo! Como é que nós vamos cantar chamando a história, gente? História! História vem! Legal! Vamos lá mais uma vez? História! História vem! Vem, 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 vem! Ah! E a história chegou! E hoje ela vem em forma de um bebezinho. Olha que lindo esse bebezinho! Hum! Será que é menino ou menina? Ah! Eu acho que é um menininho. Porque ele está vestido todo de azul, não é mesmo? Então, bebezinho! O que será que tem a ver esse bebezinho com a nossa história? Vocês querem descobrir? Claro! O que vocês querem descobrir, não é mesmo, crianças? Vamos abrir, então, a nossa Bíblia. Você que sabe ler, acompanha aí a leitura que a professora vai fazer. E quem não sabe, ó... Ah! Preste bastante atenção. Abra bem os seus ouvidos para gravar os dois versículos que a professora vai ler, tá bom? Que está no Evangelho, que escreveu segundo São Lucas, no capítulo 2, no versículos 10 e 11. Que diz assim... Na cidade de Davi? Que cidade é essa? Na cidade de Belém. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Salvador? Quem será esse Salvador? Você sabe? Não? Então você vai descobrir junto comigo hoje quem é esse Salvador. Você sabe por que nós comemoramos o Natal? Hum! O que vocês acham? Eu acho que o Papai Noel vai estar de aniversário. É por isso que nós comemoramos o Natal? É? Não? É porque nós comemoramos o Natal? Porque é momento de final de ano? É momento de nós ganharmos presente? É momento de nós passearmos? Será que é isso? Não, nós comemoramos o Natal porque uma criança muito especial nasceu. Isso mesmo. Quem é essa criança especial? Hum! Tudo é muito especial. Seu nascimento foi muito especial. Foi diferente de todos os nascimentos. O lugar onde ele foi colocado, nossa, muito diferente, muito diferente. Onde ele nasceu, tudo diferente. Como é que foi anunciado esse nascimento? Ah, esse nascimento foi anunciado através de profetas há muitos anos antes mesmo deste nascimento acontecer. Vocês podem imaginar comigo. E a mamãe dele? Uau! A mamãe dele foi escolhida por Deus para gerar este neném. Este neném é um neném diferente. Este neném é o filho de Deus que veio a este mundo. Isso mesmo. E a mulher que foi escolhida para gerar este lindo bebê foi Maria. Olha, Maria. E o papai? Quem será? José. José foi o homem escolhido para ser pai do filho de Deus aqui na terra. Porque o pai dele está no céu, que é Deus. Mas, tia, me conta aí, prof, como é que foi esse nascimento tão lindo, tão maravilhoso? Mas, em primeiro lugar, Maria e José tiveram que viajar até Belém por causa de um decreto. E Maria estava grávida. E Maria estava grávida, cansada e ela precisava de um lugar para dar à luz ao seu filho. E eles bateram e eles bateram em várias portas, até que, de repente, eles conseguiram um lugar para ficar. E sabe onde é que foi? E sabe onde é que foi? Numa estrebaria. O que é estrebaria? Prova, eu não sei. Maria, me conta, me conta, me conta, já vou contar. Calma, estrebaria era um lugar onde os animais ficavam. Isso mesmo, tinha noite, para ali se alimentarem e para ali dormirem. E foi ali que Maria e José encontraram um lugar para ficar durante a noite. Mas o mais lindo aconteceu naquela noite. Vocês imaginam o que aconteceu? Isso mesmo. O menino Jesus nasceu ali, naquela estrebaria. E ele foi envolto em panos e deitado numa manjedoura, como a profecia falava. Ali estava o menino Jesus, o filho de Deus, que poderia nascer em qualquer lugar lindo, maravilhoso, no palácio. Mas não, Deus enviou ele e ele nasceu nesse simples lugar, nesse humilde lugar. Mas algo mais lindo aconteceu ainda. No momento que Jesus nasceu, anjos anunciaram o nascimento dele. E pastores estavam no campo ali, cuidando das suas ovelhas. Quando de repente, o anjo apareceu e falou que algo maravilhoso estava acontecendo naquela noite. Que o filho de Deus, o Salvador, estava nascendo. E os anjos começaram a cantar glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Olha que coisa mais linda. Que nascimento diferente. Os anjos do céu o adoraram e cantaram louvores naquela noite. E algo mais lindo ainda aconteceu, que os anjos falaram que onde estivesse a estrela, ali estaria o menino Jesus. E aqueles pastores saíram dali, glorificando, adorando o Senhor. E foram à procura do menino Jesus. E chegaram ali, naquela estrebaria. E glorificaram a Deus, adoraram a Deus, porque estavam vendo o menino, que se chama Jesus. Jesus, o nosso Salvador. Mas tem mais. E magos também ficaram sabendo que eles foram guiados por esta linda estrela. Até onde o menino Jesus estava. E levaram presentes para Jesus. Ouro, incêndio e mirra. Isso mesmo. E este é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal. Anunciamos que é o nascimento de Jesus. Jesus, aquele, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele veio a este mundo para nascer. Para poder nos salvar. Para poder nos dar acesso livre ao Pai novamente. Por quê? Porque nós estávamos perdidos. Um pecado. Escravizados. Veja, como este coração aqui. Todos nós estávamos perdidos. Isso mesmo. Não tínhamos para onde. Estávamos sem Deus. Totalmente perdidos. E o que o pecado faz? E seu coração pecaminoso. Isso mesmo. E toda a humanidade estava assim. Mas Deus projetou um plano. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Isso mesmo. Mas Deus, o seu grande amor, como ele nos ama. Eu creio que um dia ele acordou e disse. Filho, você precisa descer. Filho, você precisa nascer. E se tornar humano para resgatar a humanidade. Para levar a salvação à humanidade. Você faz isso, filho. Porque somente através de sua vida, do seu sangue, a humanidade será salva. E ali ele disse, com certeza, eu irei. Eu irei, pai. Eu irei, nascerei de uma virgem. E trarei a salvação a estas tantas pessoas perdidas. Aleluia. E Deus veio, nasceu como uma criança. E você já sabe, ele morreu. Ele morreu para nos trazer a paz. Para nos trazer a salvação, a vida, o amor, a alegria. Isso mesmo. Então, no Natal, nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Sim, aquele que se entregou numa cruz do Calvário. Que morreu ali, que sofreu tantas angústias por amar a mim e por amar você. Então, crianças, não se esqueçam. Natal não é só presentes. Natal não é só comida boa. Não. Natal é muito mais que isso. Natal não é Papai Noel. Natal é Jesus. Jesus. O nascimento de Jesus. O aniversário de Jesus. Ei, eu sei que nós não sabemos se foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas comemore nesse dia. Adore o Senhor nesse dia. Agradeça ao Senhor nesse dia. Porque Ele enviou o Seu Filho Jesus para nascer. Ele se tornou homem, humano, para nos trazer a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este milagre. Porque o nascimento de Jesus foi um milagre. O nascimento de Jesus foi algo espetacular. Algo nunca visto. Imaginem só vocês. Imaginem só estes anjos louvando o Senhor. Os pastores indo visitar Jesus, os reis magos. Aquela estrela brilhando no céu naquela noite. Na cidade de Belém. Vos nasceu o Salvador. Que é Cristo o Senhor. Natal. São boas novas de salvação. Feche o seu olhinho. Vamos orar junto com a professora. Papai do céu, nesse dia eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, Senhor. Pois tu, Deus, tens enviado o teu Filho Jesus para esta terra. Ele que nasceu neste humilde lugar. Ele que foi deitado numa manjedoura. Ele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Que poderia estar num palácio, mas não. Ele nasceu neste simples lugar. Para nos mostrar que Ele ama toda a humanidade. Tanto pobre como rico. Nós somos, Senhor, agradecidos a ti, Senhor. Por ter enviado o teu Filho. Pai, que as nossas crianças, Senhor. Sejam alcançadas através deste vídeo. Que elas possam entender que Natal é o nascimento de Jesus. Que Natal é boas novas de salvação. Que Jesus veio a este mundo para nos trazer a salvação. Mas nós precisamos aceitar. Mas nós precisamos acreditar. E aceitar a sua palavra. Que é infalível. Pai, abençoa cada criança. E que esses que estão me assistindo. Tenham um Natal abençoado com seus familiares. Pai, eu peço a tua bênção também, Senhor. São aquelas famílias que, Senhor, passaram pelo luto. Que tiveram perdas, Pai. Que eles tenham alegria nesse dia. Alegria da salvação. Pois o presente mais lindo. Deus nos deu. Que foi o seu Filho. Pai, consola. Traz alegria. Eu te louco por tudo. E te exalto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E as crianças mais lindas que estão aí me assistindo. Digo glória a Deus. Aleluia. E repitam comigo. Natal. Natal. É boas novas. Natal. É o aniversário de Jesus. Então, celebre nesse dia. Então, celebre nesse dia. E não se esqueça. Quando um aniversariante te convida para uma festa, você precisa fazer algo para ele. Adore ao Senhor nesse dia. Abra o seu coração. Isso mesmo. Dê o seu coração de presente a Jesus. Convide ele a fazer morada na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. E um Feliz Natal a todos. E um final de ano cheio de bênção para vocês. Tchau. Tchau.